Os filhos em tabacaria na região metropolitana de Curitiba foram mais de 30 disparos. Os criminosos queriam pegar três pessoas. Um casal que estava ali com uma amiga ao lado. Uma das vítimas acabou morrendo. Veja. Nesta mesa, três pessoas conversavam e bebiam na área externa de uma tabacaria em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De repente, o bate-papo foi interrompido de forma violenta. João Paulo, de 23 anos, foi atingido por vários tiros e morreu antes do socorro chegar. Segundo testemunhas, o comércio estava cheio. Outras duas pessoas também foram baleadas. Entre elas, a namorada da vítima fatal, que foi atingida na mão. Um amigo do casal também teria sido baleado. Os três estavam no comércio no momento em que foram surpreendidos pelos autores, que utilizavam uma arma calibre 9 milímetros. O amigo tem 40 anos, baleado no peito. Ele saiu correndo aqui pelas ruas do Jardim Cruzeiro e a uma quadra pediu ajuda. Ele foi levado ao hospital e corre risco de morte. O depoimento da namorada de João Paulo e de outras testemunhas devem ajudar a polícia na identificação dos assassinos que fugiram em um veículo não identificado. A tabacaria conta com câmeras de segurança e as imagens também devem auxiliar a Polícia Civil de São José dos Pinhais na investigação. Agentes da Guarda Municipal até tentaram informações sobre o motivo do crime, mas amigos e familiares garantiram que não sabem. Ainda de acordo com a polícia, o jovem assassinado tem histórico criminal e um caso de acerto de contas não está descartado. Está descartado e é a grande possibilidade nesse caso, né? Essas tabacarias, esses pontos onde as pessoas vão buscar bebidas durante a noite, que são conveniências também de uma maneira geral, distribuidoras. Tem sido palco desses acertos de contas. Por quê? Porque eles aglomeram muita gente, né? As pessoas vão lá, buscam, ficam ali bebendo, o criminoso que quer cometer execução, não só aqui como no interior. Ele vai perseguindo, percebendo, quando vem a oportunidade, vem e faz. Em muitos casos, tem sido nessas tabacarias, né? Coincidentemente, nesses locais. 6,56 agora. Tchau, tchau.